Música Especialistas vão se reunir no Superior Tribunal de Justiça para discutir os 10 anos da lei de drogas. Entre as questões polêmicas, o caso de Anne, a primeira brasileira autorizada judicialmente a importar o canabidiol, que é um derivado da maconha, para uso medicinal. Norberto é pai da Anne, essa menina alegre de olhos curiosos. Ela tem 9 anos e um problema genético raro, a síndrome CDKL5. Traduzindo, ela provoca crises epiléticas frequentes e perda da atividade motora. Já tem mais de 3 anos que a pequena Anne tomou a primeira dose do canabidiol, uma das substâncias derivadas da maconha. Desde então, a vida dela e dos pais só tem melhorado. Agora, Anne interage mais com os outros e as convulsões que aconteciam cerca de 60 vezes por semana, hoje quase não existem. Na época, como a importação da substância era considerada crime, de acordo com a lei 11.343 de 2006, os pais dela precisaram de uma liminar para conseguirem ter acesso ao medicamento. Se nós olharmos a lei, se a gente for repensar na lei com base no paradigma da criminalização, eu acho que qualquer avanço que a gente venha a ter, sempre vai dar aquele sentimento de que mudou pouco, ou a coisa ainda é complexa. Eu acho que se a gente puder rever a lei, repensar a lei, mas olhando para o lado social e pelo lado da saúde, eu acredito que nós vamos ter grandes avanços e que as famílias vão se sentir mais confortáveis. Hoje, é só solicitar o remédio junto à Anvisa. Aqui em Brasília, já existe uma lei que foi aprovada, que a Secretaria de Saúde vai dar o produto de forma gratuita ou importado. Nos outros estados, é preciso ainda fazer a judicialização, o pedido para que o estado pague. Esse advogado explica que a liberação para a importação do canabidiol foi discutida fora da lei e ainda está sendo estudada a melhor forma de inserir esses casos excepcionais na legislação. Fora isso, ele garante que a lei de drogas trouxe muitos avanços para o tema. O avanço já foi substancial com relação na parte da prevenção, quando ela descriminaliza o crime de droga para o dependente. O dependente hoje, ele não é mais submetido, que é o viciado, submetido à prisão. A não salva se ele esteja, além de dependente, traficante de drogas. Para aquele que só consome, ele só usa, adquire para consumir, não, ele aí vai ter uma apenação diferente da do tráfico de drogas. Agora, se ele for ao mesmo tempo traficante e consumidor de drogas, ele vai para o tipo penal do tráfico de drogas. Para debater a necessidade de modificar a lei, será realizado no Superior Tribunal de Justiça, entre os dias 25 e 26 de abril, o seminário 10 anos da lei de drogas, resultados e perspectivas em uma visão multidisciplinar. O evento vai contar com a presença de especialistas no assunto, inclusive Norberto, o pai da Anne. Legenda Adriana Zanotto